Olá, bom dia! São 10 horas e 52 minutos em Manaus. Você que está aí do outro lado, seja muito bem-vindo à edição desta sexta-feira do Agora, o programa da sua comunidade. A partir de agora ao vivo para a capital e os municípios do interior que recebem o sinal da TV em tempo, como é o caso de Parintins, onde nós chegamos pelo canal 22. Você que está em Tefé também nos assiste pelo canal 28, Alô, Coari, canal 25 e toda a região metropolitana de Manaus nos assistindo pelo canal 10. Você que está no Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Manakiri. E você que está em Manacapuru, Iranduba, obrigado pela audiência de todos os dias. São 10 horas e 53 minutos e eu posso dizer para você que o programa de sexta-feira é um programa sempre muito, mas muito especial. Você sabe que tem música, tem a sua participação ao vivo, é claro, tem atrações ao longo de todos esses minutos de programa. Não é brincadeira, não, é uma hora e 35 minutos em que nós estaremos aqui ao vivo como de praxe para transmitir para você todas as informações do seu bairro e do seu município. Enquanto o Ricardinho se prepara, coloca para mim aí, Cristiano Loureiro, a edição de hoje do Agora Impresso, edição que traz para você as principais informações da capital do interior do Brasil e do mundo. Informações importantes por apenas 50 centavos estão ao seu alcance em qualquer terminal de ônibus da capital amazonense, naquele sinal onde está um vendedor ou vendedora do Agora Impresso, sempre trazendo para você informação instantânea, informação importante como essa que estampa a primeira página em vingança, dupla, mata comerciante com seis tiros. Destaque da página 4 de polícia do Agora Impresso para você, é claro, em todos os pontos de venda na capital e chegando também ao interior do estado. Este é o Agora Impresso em muitos pontos da capital amazonense para você que acorda muito cedo e já pega ali, sem dúvida alguma, a sua edição no Terminal 5, Terminal 4, no Terminal 3 e, claro, no T1 e no T2. Dizem, inclusive, que o T2 vai mudar, a gente espera, né? Nós já noticiamos isso aqui. 10 horas e 54 minutos, quer mais informação? Acesse o nosso portal de notícias, o entempo.com.br. Está aqui na tela para você acompanhar a nossa... não é a nossa home page, mas vou pedir aqui para o diretor acessar a home page, onde estão todas as informações importantes, como essa aqui, olha, do Enem, que termina hoje o prazo. Aliás, informação importante a todos os estudantes e aqueles que querem ter acesso a um dos programas sociais do Ministério da Educação Importante fazer o Enem e termina hoje as inscrições. Além disso, você sabe, tem a sessão de vídeos com as reportagens exibidas no programa agora, no Jornal em Tempo. Além, é claro, há um clique no seu celular, tablet ou computador pessoal. Você acessa as edições digitais do Agora Impresso e do Jornal em Tempo. Mostra a edição digital aí do Impresso. Diretor, clica aí. O diretor está clicando e vai acessar, por exemplo, você que perdeu a edição de ontem. Vamos fazer diferente hoje, diretor. A edição de ontem para os colecionadores é muito fácil. Você volta lá, clica na edição anterior e você vai ter acesso ali, sem dúvida alguma, às edições anteriores, assim como faz aqui o diretor Ivan Nascimento, que clicou na página errada, por isso que não abriu o PDF ali, bacana, para a gente acompanhar. 10 horas e 50 e 6. Ligue, participe, faça sua denúncia no Agora. Os telefones são 3307-3951 e 3307-3952 e ao longo desta edição estou aguardando a sua participação pelo nosso WhatsApp 981-163529 e em feriado prolongadíssimo, aliás, né? Prolongadíssimo, aliás, você sabe que é importante você mandar aquela foto bacana para a gente. Que tal enviar aquela selfie em frente da TV? Mas vamos fazer então diferente, diretor? Que tal aquela selfie com a comida, né? Sexta-feira, véspera de fim de semana, feriado prolongado, eu acho que vale aquela selfie com aquele pratão de comida gostoso demais, né? Que tal mandar o que você está aprontando pro almoço aí pra gente, hein? Já prepara essa selfie bacana, porque hoje o seu almoço vai ser ao som de atração do Agora é Festa na Zona Leste, no dia 13. Tem VT aí, diretor? Antes de eu chamar a atração, ainda não chegou o VT, daqui a pouco a gente volta. Olha, mostrando pra você como é que vai ser o Agora é Festa na Zona Leste, mas enquanto isso, faça aquela selfie ao som de atração. Balanço da sanfona no programa de hoje, 10h57. Curta aí que nós já estamos no ar. É música sem parar. É balanço da sanfona! Aqui o balançado é diferente! Sucesso do Kikão! Vai, se joga novinho, se joga, se joga! Na guerra de paredão A galera vai gritar Sempre quando tem um som E começa a falhar Na guerra de paredão A galera vai gritar Sempre quando tem um som E começa a falhar E tá falhando Quando eu vejo essa menina Descendo no paredão Vai descendo, vai subindo Chimando uma boa tensão O topo tá na mão Ela começa a chacoalhar Vai molhando as coneta Quando o som vem a falhar E tá falhando Sucesso do Balanço da sanfona! Essa é do Kikão! Essa é do Kikão! Vai, 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 novinha, vai! Na guerra de paredão A galera vai gritar Sempre quando tem um som E começa a falhar Na guerra de paredão A galera vai gritar Sempre quando tem um som E começa a falhar E tá falhando o paredão Olha aí, ó! Quando eu vejo essa menina Descendo no paredão Vai descendo, vai subindo Chamando uma boa tensão O copo tá na mão Ela começa a chacoalhar Vai molhando as coneta Quando o som vem a falhar E tá falhando o paredão E tá falhando o paredão E tá falhando Na guerra de paredão A galera vai gritar Sempre quando tem um som Que começa a falhar Na guerra de paredão A galera vai gritar Sempre quando tem um som Que começa a falhar E tá falhando o paredão E pra nós o danço do pão Sucesso do pão Obrigado.